Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou Fábio do canal WebClick e no vídeo de hoje eu apresento aqui uma dica rápida e simples aqui de como utilizar a tecla de atalho aqui no Windows 10 para você poder adicionar emojis na descrição do seu vídeo ou em um comentário que você fizer aí no vídeo no YouTube ou em outra rede social você vai poder utilizar o emoji aqui no Windows 10 utilizando a tecla de atalho para você ter acesso rápido, beleza? Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar para você o procedimento, beleza? Bom, já estou aqui na tela do computador, então vamos ter acesso aqui à tela de emojis utilizando a tecla de atalho aqui no Windows 10. Então você vai pressionar a tecla bandeira do Windows no seu teclado e a tecla de ponto, vou já mostrar também no teclado virtual para você ver aí, tá? Então, tecla bandeira do Windows, pressione, segure e a tecla de ponto já vai aparecer aqui, ó a tela de configuração de emojis, ok? Então você vai ter essa primeira opção a qual nós estamos aqui aonde você vai ter algumas opções de emojis aqui, tem a segunda opção, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e aqui também tem outros estilos aqui de fontes para você poder utilizar, caso você precise, tá? Então você tem acesso a tudo isso aqui, beleza? Então deixa eu voltar aqui para a primeira Ok Então, lembrando, a tecla bandeira do Windows, segura e pressione a tecla de ponto aí no teclado Agora eu vou mostrar para você aqui no teclado virtual Bom, já que no teclado virtual você vai observar bem quais são as teclas Então essa tecla bandeira do Windows, você vai clicar e segurar aí no seu teclado e depois clicar aqui a tecla de ponto aqui no seu teclado Então eu clico aqui, ó, e a tecla de ponto aparece aqui o emoji a tela de emojis aqui como você pode observar Beleza? Se eu fechar, ó Bandeira do Windows, a tecla de ponto aqui, teclado, tá? Então, deixa eu abrir aqui o bloco de notas Pra você poder observar também aí Então, tecla bandeira do Windows, que a tecla de ponto aqui já vai aparecer os emojis que eu posso utilizar Você observa que aqui no bloco de notas eles ficam aqui preto e branco Mas nas redes sociais como Facebook, Youtube, tá? E entre outras, vai ficar colorido assim, beleza? Então isso é bem bacana pra você poder responder comentários ou até mesmo utilizar esses emojis também, caso preciso na descrição do seu vídeo Aí no YouTube ou no Facebook em alguma postagem que você fizer caso você queira utilizar esses emojis aí Bom, então eu vou adicionar aqui o emoji aqui na descrição desse vídeo que eu ver e fica interessante Vou teclar a tecla bandeira do Windows a tecla de ponto aqui e vai aparecer a tela de emojis aqui Então, tem várias opções, como eu já falei Irei selecionar esse aqui Dá um espacozinho Eu posso adicionar também no final do vídeo caso eu queira adicionar um Mas eu acho interessante nesse caso aqui somente aqui no início, beleza? Clicar aqui em salvar Guardar, pronto, foi salvo Vamos clicar aqui no link pra ver como é que ficou o vídeo agora Bom, e como você pode ver ficou o emoji adicionado fica bem interessante aí dependendo do seu conteúdo caso você queira adicionar, tá? Bom, e como você viu no vídeo aí uma dica rápida e simples mas muito útil pra você que sempre está comentando alguma coisa ou faz conteúdo aí para o YouTube, Facebook ou qualquer outra plataforma e precisa adicionar ali um emoji, beleza? Então, uma dica rápida e simples aí de tecla de atalho para emoji no Windows 10, ok? E se você gostou do vídeo de hoje deixa aquele like aí pra parar o canal se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo clique sobre o sininho, sobre o sininho clique na opção todas assim você irá receber as postagens aqui do canal peço também que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais que você participa fique com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima